Foi-se o tempo em que eu era Escravo do desejo e dos carinhos seus Já não passo a noite em claro Remoendo tudo que aconteceu Uma primavera inteira longe dos seus braços Me fez compreender Que quando um amor acaba Só um outro amor que pode resolver Só eu sei os maus pedaços Que passei sonhando e esperando em vão Insensata a esperança Quanto desperdício, quanta ilusão Na verdade tudo passa E no passar do tempo aquela dor passou Pra esquecer amor perdido Só um outro sonho, só um outro amor A minha vida clareou Tudo azulou, virou verão Sofri, mas me toquei E me sintonizei Em outra estação A nossa história de amor Não conseguiu criar raiz Não venha me tentar Pra quem me procurar Se agora eu sou feliz Só eu sei os maus pedaços Que passei sonhando e esperando em vão Insensata a esperança Quanto desperdício Quanto desperdício, quanta ilusão Na verdade tudo passa Na verdade tudo passa Sofri, mas me toquei Sofri, mas me toquei E me sintonizei Sofri, mas me sintonizei Em outra estação A nossa história de amor Não conseguiu criar raiz Sofri, mas me sintonizei Não venha me tentar Pra quem me procurar Se agora eu sou feliz A minha vida clareou Tudo azulou, virou verão Sofri, mas me toquei E me sintonizei Em outra estação A nossa história de amor Não conseguiu criar raiz Não venha me tentar Pra quem me procurar Se agora eu sou feliz